Pare por um instante e escute. O vento que precede a chuva, o canto dos pássaros pela manhã, o trânsito dos centros urbanos. Se você prestar atenção, cada ambiente conta uma história. Biólogos, físicos, engenheiros e até músicos de uma nova área de pesquisa esperam, por meio dos sons e das pistas que eles fornecem sobre os ambientes, compreender parte dessa história. Existem vários termos. A gente pode falar de ecologia acústica, ecologia de paisagem acústica ou ecoacústica também. Essa é uma nova ciência que surgiu dos anos 2000 para cá e está muito relacionada ao desenvolvimento de novas tecnologias para a gente avaliar a saúde da natureza, da paisagem, do meio ambiente, utilizando os sons como ferramenta. A gente quer saber tudo aquilo que está acontecendo naquele local do ponto de vista acústico, que pode ser extremamente importante no estudo de espécies, por exemplo, ameaçadas de extinção, espécies raras. Será que essa espécie desapareceu dessa região? Ou é simplesmente os especialistas, no momento em que estavam lá, não coincidiu com o momento em que aquela espécie vocalizou? A gente consegue saber de abundância de indivíduos de uma só espécie, contando quantas vezes que aquele tipo de som que pertence a uma espécie aparece nas gravações. E a gente consegue também saber da riqueza daquele ambiente em termos faunísticos, acompanhar e ver as tendências de uma área, as mudanças razonais em um ambiente, tudo isso ouvindo. Os pesquisadores organizam os sons da paisagem sonora em três categorias. Os ruídos antrópicos, produzidos por nós, humanos. Os sons produzidos pelos animais. E, por fim, os sons da natureza. Por meio de gravações e análises de gráficos chamados espectrogramas, eles conseguem avaliar a interação entre essas três categorias e dizer, por exemplo, se a biofonia diminui na presença de antropofonia ou geofonia. Comparando esses dados ao longo do tempo, esses cientistas conseguem medir o estado de conservação de um ambiente usando o som. Elas são obtidas sem a necessidade de ter um pesquisador o tempo todo no local. A gente instala alguns gravadores especialmente desenvolvidos para isso. Ele fica gravando 24 horas por dia. Cada dois meses, meio, a gente vai lá e troca o equipamento. No caso do submarino, nós utilizamos um equipamento desenvolvido pela gente, uma tecnologia nacional. Ele é um tubo de PVC, 10 centímetros de biâmetro. Uma vez consqueado, na parte externa tem o que a gente chama de um hidrofone. Ele consegue captar sons muito mais tênues, muito mais longe do que no ar. Com gravadores ligados 24 horas por dia e 7 dias por semana, ao longo de meses, esses registros podem produzir dezenas e, às vezes, centenas de terabytes de dados. Como um pesquisador poderia analisar manualmente esse montante de material? A gente usa, então, alguns algoritmos de detecção que são baseados na quantidade de energia que aquele som produz ou a gente dá um modelo de som para o computador e fala, acha esse tipo de som com uma margem de erro que a gente pode indicar para o computador. Eu estudava esse grupo de micos-estrelas no Parque Municipal de Belo Horizonte. As principais avenidas da cidade estão no entorno do parque e eu percebi que os animais evitavam ir próximo a essas avenidas. Então, eu resolvi testar se o ruído influenciava o comportamento dos animais. Realmente, os animais frequentavam as áreas mais silenciosas do parque, mesmo que elas tivessem menor disponibilidade de alimento. O ambiente todo, né, mediado pelo som, ele é dinâmico e altera muito o comportamento animal. Eu propus um projeto sobre a influência da passagem de barcos de turismo indo e voltando de abrólhos e como que isso estaria influenciando no comportamento de baleias jubartes. E percebi que sim, que os machos cantores, eles são interrompidos. Tão bonito quanto uma jubartes, mas foi realmente uma grande surpresa, são os coros de peixe. É algo que você só consegue, de fato, entender a beleza daquilo quando você muda a escala de tempo. Uma cantoria que dura horas, num volume incrível. O background acústico, né, de uma paisagem acústica no oceano, ele é dominado pelos crustáceos, de uma maneira geral. Os cracas, os camarões, e formam um barulho que parece um chuvisco. Você sabia exatamente quando que era o amanhecer ou o entardecer. Os bichinhos sabem disso, mesmo sem relógio. O volume aumenta exatamente nesses momentos. Ficam muito bem marcados, inclusive ao longo do ano. Nós temos um projeto que a gente está avaliando o impacto do fogo na paisagem acústica de cerrado. Para a gente ver como que a paisagem acústica se recupera após uma queimada. Um projeto maior está relacionado à avaliação do impacto do ruído na comunicação acústica dos animais. Na área que a gente estudou, passam em torno de 700 caminhões de mineração por dia. E aí, quando esses caminhões passam, os animais param de cantar. Mas existem outras formas de compensar esses efeitos do ruído. Macacos, as baleias mesmo, eles podem aumentar o volume da voz, gastar mais energia para falar. Eles podem esperar para o ruído passar e depois continuar, ou abandonar a área completamente. A gente não sabe o custo e a consequência em termos populacionais que essas influências de ruídos produzidos por nós, humanos, tem quando você considera uma população mais localizada. A gente não sabe o custo e a consequência em termos de ruídos. A CIDADE NO BRASIL